LASER SOM O PESO DO REGGIE Vai! Vai, vai! Eu abri seu mamorano e o alojado Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar no sul Esse é o CD, LASER SOM O baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum Bumbum, 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 bumbum Vai, 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 vai! LASER SOM O PESO DO REGGIE Eu abri seu mamorano e o alojado, o olho azul Eu chamei logo as duas pra curtir na zona sul Eu pedi um energético pra ficar no sul No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum Bumbum, 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 bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum No baile do tênis, ela vai mexer com o bumbum